Ô Chico Sepúlveda, boa tarde. Meu nome é Nilton César, mora aqui em Uberlândia. Ele mandou no domingo, tá gente? Obrigado, Nilton. Acompanhe seus vídeos, são muito educativos. A gente consegue aprender muito, né? Agradecer você por isso aí. Agora eu queria até ver com você, falar com você que você gostaria de ouvir um comentário seu aí no seu canal aí sobre as DK. Eu comprei uma DK 160, muito satisfeito. Aqui em Uberlândia não tem a concessionária, eu tive que ir em Uberaba para poder comprar. É uma distância mais de 100 quilômetros, mas mesmo assim não estou arrependido porque é uma moto muito boa mesmo. Aí eu estudando, olhando aqui, pesquisando uns vídeos, eu vi que a Suzuka fabricava uma moto chamada GSR 150i. Eu gostaria sim de saber com você, né? Que você é um expert no assunto aí, né? Mais entendido. Que você comentasse aí com a gente aí também, assim na medida do possível. Por exemplo, essa GS, essa DK 160, esse modelo novo, é uma GSR 150i melhorada? Porque pelo que eu vi pelos vídeos, pelo que eu vi na moto assim e tal, pelo que eu vi na moto, me parece sim, né? Eu nunca tive uma GSR e é a primeira vez que eu tenho essa DK. Mas assim, pelo que eu vi no vídeo, pelo que eu vi na moto assim, eu vi que ela é melhorada. Assim, eu estou analisando, né? Eu sei que talvez, né? Com o conhecimento que você tem, com o pessoal aí que você conversa aí mais aí, você talvez possa esclarecer ou falar isso aí comigo aí. Tá bom? Mas eu vou te falar, eu estou muito satisfeito com essa moto, viu? Obrigado, boa tarde aí. É, só falar para os concessionários aí, já que você tem mais contato aí, para eles montar uma concessionária aqui na minha cidade, viu? A gente tem que andar longe demais para poder comprar essa moto, viu? Mas não arrependo, não. Olha só, Newton, a DK 160 é muito melhor do que a GSR 150. Que é essa aqui, para você que está assistindo, a GSR 150 é essa moto excepcional da Suzuki, que é uma Raujoo, tá? É uma moto Raujoo, tá? Fabricada pela Raujoo, mas ela veio sob a marca Suzuki aqui no Brasil na época. Espetacular. Essa aqui, ela tem um acabamento belíssimo, tá? Lindo. Uma moto durável. Uma moto com acabamento bom, econômica pra caramba. Tem gente que ainda tem essa maravilha, tá? E parabenizo a cada um de vocês aí que ainda tem uma GSR 150i, tá? A injetada. Gente, essa moto aqui, até hoje tem gente que tem essa moto e não vende. Porque essa moto não quebra. Ela é barata de manter. Ela é econômica. Ela é injetada. E ela é indestrutível. Essa moto é muito boa. Obviamente que, pra quem gosta de dar pau em Rayabusa, essa moto não é feita pra isso. Mas eu sei que muita gente aqui no Brasil ainda tem. Agora, o Newton perguntando se uma DK 160 ela é uma evolução dessa moto. Eu não vou dizer que a evolução é um projeto diferente. Completamente diferente, tá? É um projeto da Raul Ju. Também fabricante dessa moto, GSR 150. Mas é um projeto muito melhor, cara. É uma moto com 15 cavalos. 15 ou 16 cavalos. Eu vou pedir desculpa, tá? Pela minha falta de precisão na cavalaria. Mas é uma moto muito melhor, cara. Tem mais torque. Ela é mais potente. Ela é mais econômica. Pra potência e o torque. Ela tem conforto melhor. Ela tem um painel mais completo. Ela é tudo melhor, tá? Então, vamos dizer que é uma evolução dessa moto. Mas é um projeto completamente diferente. Porque se eu falar, é uma evolução. As pessoas vão pensar, ah, a derivação desse motor. Não, não, não. Não é um projeto completamente diferente, tá? Mas é uma evolução dessa moto, sim. Mas não é o mesmo projeto. Tá bom? Então, quem tem uma GSR 150i, parabéns aí, tá? Essa moto preserve, conserve. Eu sei que essa moto é boa. Eu já vi, já testei uma 125, mas já rodei numa 150. É um espetáculo. O acabamento, o painel é toda linda, cara. O painel, o acabamento dela cromado. A moto é linda, tá? Infelizmente, esse tipo de moto não tem mais, né? Com essa durabilidade. Mas, assim, nessa pegada. Não tem mais. É uma moto também que, no seu tempo, ela não vendeu tanto assim. Porque a Suzuki já sabe, né? Já sabe. O J. Toledo, daquele jeito ali, nunca soube precificar a moto, né? Sempre botava mais cara. Aí o cabra, ele olhava essa moto e ele via assim, pô, eu prefiro pegar uma CG, cara. E, realmente, CG, na época dessa moto, ela ainda foi vendida com a CG 160, tá? Mas as pessoas ainda preferiam pegar uma CG 150, que também é pau pra toda obra. Mas, poxa, a Honda tem em todo lugar. Então, a própria Suzuki, ela vendia essa moto muito cara. Não vendia tanto. Então, mas é uma moto extremamente durável. A DK 160 é uma moto extremamente confiável e durável. Quem tem, é a mesma coisa. Daqui a 10 anos vai ter essa moto. Eu vou dizer a mesma coisa, essa é uma moto excelente, tá? Então, você que tem, Newton, parabéns pela aquisição da DK 160. Então, você vai adorando a hexade. Tchau, tchau